e é pessoal do youtube do nosso canal do gamer aqui quem fala é o Alessandri e a gente vai seguindo aqui com o nosso detonado de Dead Space está jogando no Xbox One através da retro compatibilidade então esse jogo está disponível para 360 Xbox 360 PS3 PC e Puan como eu já disse através da retrocompatibilidade então a gente está na parte 8 seguindo aqui eita lá tem um corpinho aqui vamos lembrar aqui né como falei não lembro se eu falei mas vamos falar né estamos na parte 8 eu estou mudando o capítulo 5 certo e não é essa aqui não dá pra aí eita tem coisa pra caramba aqui o que tem aqui eita olha olha só que vai dar merda gente eu tenho certeza que vai dar merda aqui então vamos equipar aqui tudo equipado vamos ver como que está o nosso inventário aqui eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó você eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai dar merda aqui ó eu tenho certeza que vai ter merda aqui ó eu tenho certeza que vai fazer isso que vai ser Você não pode matar Isaac, ele vai continuar regenerando. Sai daqui! Corra! Um ali! Repetido! Venha, Isaac! Kendra! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Está ruim aqui! Realmente ruim! Você não consegue respirar! Você está ficando em um lugar. Os olhos estão estendendo! Deve ter visto! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está indo? Onde você está indo? Vamos? Onde está? Onde está? Onde está? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Agora você precisa encontrar uma sessão de DNA do crescimento. Para que o registro de um sessão de DNA, uma sessão de DNA estourada no ICIU. Uma doctora Mercer estava fazendo pesquisa intensa sobre isso. Eu estava tentando encontrar o Hammon, mas tudo que eu estou fazendo é estatic. Isaac! Isaac, você tem que se acelerar. Peraí, deixei um negócio aqui. Vou salvar rapidinho. Não tem nada aqui. Beleza, salvamos. Vamos para lá, né? Eu estou mandando a gente para hoje. Vamos embora. Eita! 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 a gente aproveitando aí quem tá gostando aí dá um like no nosso vídeo né se inscreve nosso canal é muito fácil de se inscrever não paga nada quando se inscrever tem a engrenagem lá vai na engrenagem aciona o sininho para você receber as notificações e tá e como eu sempre falo compartilha os nossos vídeos aí com o pessoal nas redes sociais que isso ajuda a gente demais na divulgação do nosso canal esse canal é pequeno ainda não é muito conhecido então quando você compartilha divulga o nosso canal você tá ajudando a gente demais ai cara E aí 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 Caraca! Putz, grilo. Que isso, mano. Não tô vendo. Que isso, cara. Que isso, cara. Putz, grilo. Alguém continua abrindo a porta do protocolo. Eu passei o lock. Vá! Caraca! 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 Que isso! Caraca! Teve o lock. a gente precisa de missão gente, eu vou estar apertando agora vou ficar de olho aqui, por que não vai acredito, e é dinheiro em gente ah, fui tá muito escuro aqui caraca morre caramba, será que morreu destruir tudo aqui tá ficando sem munição tá o que que é ali ué eu vim eita a gente não pode sinistro hein gente sinistro demais morre não pega nela não doidinho, doidinho a mulher tá ali é, é um jogo que assusta muito hein gente não é pra qualquer um não viu tá tá fechado aqui tá certo e alguma coisa ae, boa missão explorar tudo gente porque tomando hein explorar melhor mais itens né e a gente tá ficando sem item agora tamo no capítulo 5 né tamo bem caraca fecha a porta aqui logo fecha ai caraca mais nada aqui um monte de cabeça caraca ai gente cara caraca ai gente Ele me disse que havia falado com sua esposa, mas Amélia Kine foi morta por alguns anos. Eu não sei. Eu não sei. Meu subjeto é desesperado. Patiça. O seu tempo vai de breve. Muito breve. Eita, a gente conseguiu, hein? Eita. Acepta sua parte no plano de Deus. Embrace sua própria extinção. Caraca. Isaac, ele se descomprou a toda a caixa e estou sendo deslocada dos sistemas. Toda a água foi inventada em espaço. Você deve ser capaz de trazer isso online da estação de segurança, mas você não tem muito tempo. Como? Pra onde tem que ir? Ah, pra lá. Caraca. E é pra cá, hein? Caraca. Ai, meu Deus. Que isso? Mas esse... Esse negócio dá... Medo demais. Agonia, na verdade. Eita. Eita. Eita, gente. Vou pegar esse aqui. Pra onde? Pra lá. Puts, sai. Vou pegar o oxigênio. Oxigênio. Opa. Puts. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Vamos, vamos. Por quê? Vamos, minha gente. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Pra lá. Vamos correr. Pra você correr. Eita Aqui Opa Correria, hein É muita coisa Vamos lá, aqui na loja Vamos vender Vender também Então Aqui está bem, né Problema, nossa E aí Aqui já Estamos no nível 3 De armadura É Pegar um aqui Vamos Vamos A gente está precisando E Vamos para mais um Boa Seguindo aqui Não vamos salvar Agora não Muito escuro Esse jogo A gente está com a munição Caramba O que é isso aqui? Vamos lá Vamos lá, né Será que a gente consegue Terminar? Capítulo 5 Eita Boa Nossa A gente vai voltar Vamos aqui Vamos ver Tá O que a gente pode melhorar A nossa arma A gente tem 3 Deixa eu ver Capacidade E E Dano também Vamos lá Isso aí Gastamos tudo Numa arma só Mas Uma beleza Joia Eita Eita Toma no chinho aqui Deu uma clareada, né Porque está muito escuro Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Eita 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 Veio, né A gente veio aqui Surgiu aquele inimigo novo, né Eita Nova cápsula Beleza Vamos esperar que esse poison funcione Eita Eita Voltando para a estação de trama E entra para a hidroponica Tanto rápido que você puder Ainda não tem resposta de Hammond Então Cuidado Não tem Não tem Diz Deu um Contaminado Esse deck Os gráficos Os gráficos, né Gente Muito Para a época O jogo da geração Passada Muito bem feito Você não devem expor A gente vai ter O que é que a gente vai ter Vamos aqui Pegar tudo primeiro Dindim É importante Boa E vamos salvar aqui, né Não, outra vez a gente não salvou Eu acho que a gente Tá indo Acho que a gente já terminou Vai terminar o capítulo 5 Já tá bem perto pra ir pro Eita Não, ainda não Eita Pegar aqui Quando começa a dar muita coisa O bicho vai pegar, né É, né Esse bicho Esses espéciemens irão voltar para mim Eu vou expressar sua glória divina E crossar a espalda Eu vou deixar você com a minha criação Embrace os inimigos Eita Eita Deixa ele lá dentro Vamos lá É assim Caramba Puts Você tá aqui, né Vamos lá Agora Gente, é só vir aqui Vamos lá Dá tempo Vai dar tempo Eita Será que deu 3 Embrace os inimigos É um sucesso Transporte Patiente Ufa Conseguimos, hein Vamos só esperar que seja o último que vemos dessa coisa Eu consegui desligar o lockdown de Mercer Há uma estação de trânsito de 2ª e você pode levar para a hidroponica Vamos só esperar que tenha suficiente tempo Vamos ver se eu não fico nada para trás aqui Aqui, ó Os bichinhos feios, viu Vamos lá Vamos, vamos que vamos Bora É Vamos Vamos ao capítulo 6, hein, gente É isso mesmo Tava perto já, né Barulho aqui Dinheiro Deixa eu pegar alguma coisa aqui Não tem Só barulho, né Aqui Muito escuro, hein Tudo muito escuro Opa Tem nada aqui E é isso aí, né, gente A gente conseguiu Concluir aí o capítulo 5 Então, a gente vai parar por aqui Já tem quase 30 minutos mesmo Valeu quem assistiu os nossos vídeos Valeu também quem tá se inscrevendo no nosso canal aí Obrigado aí A gente tem bastante variedade no canal aí Tem de todo tipo aí Dá uma vasculhada aí no nosso canal, né Tomara que gostem aí do nosso canal aí Tá bom Um abraço e até mais Falou Um abraço e até mais Um abraço e até mais